007 é uma franquia de filmes amada, conhecida e respeitada por quase todo mundo. É um ícone pop que tá aí só há mais ou menos 66 anos apenas. Tem mais de 25 filmes e cara, com certeza, se você conhece 007, você conhece a famosa frase My name is Bond, James Bond. Mas, e se eu te disser que a partir do ano que vem, isso não vai mais acontecer? Porque senhoras e senhores, é confirmado que o novo 007 será uma mulher e será negra. Não sei porquê, não sei como, mas é o que tá acontecendo. Galera, quem fala que vocês é o Lion da Central e agora eu e o White a gente vai explicar que história é essa de 007 mulher. Bizarro, né cara? Acho que ninguém esperava por isso. Vai mudar bastante coisa. A gente tá vendo isso acontecer nos filmes, né? A gente teve recentemente o filme da Ariel, que a personagem no desenho é ruiva e branca e agora vai ser uma personagem negra e deu controvérsia. Tem gente que tá apoiando, tem gente que não tá apoiando. Então tá essa disputa aí na internet. E agora também tem o James Bond, né? Isso também tá acontecendo bastante nos jogos. Tá bem relevante hoje em dia, né? Tá bem discutido que é essa questão de representatividade que antigamente a gente não tinha tanto, né, Lion? Exato. E antes da gente começar a trazer esse assunto, gostaria só de convidar vocês a se inscreverem aqui na Central. Nós postamos dois vídeos por dia de diversos assuntos gamers e do mundo nerd. Um ao meio-dia e um às seis da tarde. Portanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder os nossos uploads, beleza? Enfim, a franquia 007 conta, né, diversas histórias do agente James Bond do Serviço Secreto da M7. Então a gente tem aquela clássica história de um espião. James Bond com seus traços signature, né, com as suas assinaturas. Ele é sempre muito bem elegante, muito bem vestido. Bem munido de munições, apetrechos viajados e super legais. Sempre com um dry martini e um Aston Martin sempre ao seu lado. Cara, isso daqui são, né, clássicas de marca de 007, de James Bond. E o que tá acontecendo é que nos últimos anos a gente teve uma situação com o ator do 007. O atual ator, o atual responsável pelo James Bond dos cinemas dos últimos filmes é o Daniel Craig. E o Daniel Craig já se mostrou descontente com o trampo dele nos últimos anos. Ele falou que não queria ser mais o James Bond, ele não gostava mais disso, ele queria fazer outra coisa. E papo vai, papo vem, acabou que ele vai fechar mais um filme. Entretanto, o próximo filme da franquia 007 não vai ser como todos os outros 25 filmes que a gente teve. O que vai acontecer é que o próximo filme da franquia 007 vai ser Bond 25. Este vai ser o nome do filme. Vou fazer uma referência ao 25º filme da série. Agora, James Bond não vai ser mais o agente 007. 007 é só um título, né, sempre foi só um título, um número, né, de identificação da E-7. E agora não vai ser mais James Bond, cara. Agora vai ser a atriz Lashana Lynch. Ela que é uma atriz de 31 anos, negra, que ficou conhecida recentemente por atuar em Captain Marvel. É basicamente isso, porque se você pegar o histórico dela, você não vê muitos filmes de peso, muitas coisas de peso relevantes na carreira dela, além do fato de que ela atuou, ano passado, em Captain Marvel. E agora vai ser dado pra ela o papel nada menos do que 007. Então, a gente está numa época em que alguns dos nossos ícones clássicos de cultura nerd, clássicos de infância, estão sendo completamente moldados pra uma nova indústria, pra uma nova versão. E chame isso de lacração, ou chame isso de revisão, ou uma nova perspectiva, não dá pra negar que é diferente. E isso pode ser bom ou pode ser ruim, né. A gente já teve casos anteriores, como por exemplo, Ghostbusters. A gente teve o filme dos caças-fantasmas, em que ao invés de ser os caças-fantasmas que a gente conhece, clássicos, foi uma equipe de mulheres. E a gente sabe o resultado que deu, né, não foi dos melhores. A gente também teve o caso da adaptação da Netflix do Death Note, em que no anime o L, um dos personagens principais, era um branquelo. Na adaptação da Netflix, ele era um personagem negro. E mais recentemente ainda, a gente teve com a Ariel, da Pequena Seria, que você mesmo falou, né, White? Que no desenho original, ela era uma branquela ruiva, era uma história que se passava no norte da Europa. E agora, a nova atriz da Ariel vai ser negra. Então, cara, a gente tá tendo um momento do cinema, um momento até do mundo dos jogos, inclusive, que eles estão tentando colocar essas mudanças em franquias clássicas, em marcas clássicas, que a gente já conhece, né, de core salteado, e tentando colocar coisas totalmente diferentes, coisas totalmente fora do padrão, cara. E eu não sei se dizer se isso é necessariamente uma coisa boa ou ruim, porque, honestamente, qual que é o benefício que a gente vai ter com uma mudança dessas? Sinceramente, eu não vejo isso sendo algo ruim, que vá incomodar, como, por exemplo, assim, chegar a estragar o filme, sabe? Ah, mudaram a cor do personagem, isso vai impactar no filme de forma negativa? Não. Eu não vejo o filme sendo ruim por causa disso. Não. Eu vejo uma descaracterização do original, ou pelo menos de uma franquia. Vamos pegar aí o 007, sempre foi homem, James Bond, mas agora vai ser uma mulher. E provavelmente não vai se chamar James Bond também, né? Não. Então vai mudar uma franquia onde teve 20 e vários filmes, sempre com o mesmo personagem. Eu não acho que o filme vai ser ruim, pode ser um baita filme, mas que você descaracterizou a franquia, isso é inegável. É por isso que a galera tá reclamando, entendeu? Vamos pegar um exemplo de jogos, já que o nosso canal é mais focado em jogo? God of War. God of War sempre foi um hack and slash, e do nada os produtores fizeram um jogo mais estilo ali história, onde o Kratos andava com o filho, mostrava como é que funcionava as coisas. E a galera começou a criticar de monte. Pô, cadê meu hack and slash? Cadê o Kratos raiz? Sim. Que porra é essa? Mano, o jogo lançou, 10 de 10, Game of the Year. Mudou, a galera reclamou porque tava descaracterizando o jogo anterior. Sim. Teve mudanças drásticas, e o jogo foi ótimo. Isso pode acontecer com o 007. Eles colocarem uma mulher agora, negra, e o filme ser perfeito. Mas isso não deixa de passar pelas críticas do público. Sim. É a mesma coisa eu pegar um filme da Lara Croft, e agora não vai mais ser Lara Croft, vai ser um homem. Não faz sentido, porque a Lara sempre foi uma mulher. Ela tem uma história já, na franquia. A não ser que ela, o que vai... É, tu vai contar agora pra galera o porquê que vai ser uma mulher e como vai funcionar no filme, mas se tivesse uma forma ali de mudar isso e não 1, 2, 3 mudou, tipo o Dariel. O Dariel foi, 1, 2, 3 mudou. Sim. Caguei. Não vai mais ser branca, vai ser negra. 1, 2, 3 mudou. Não tem sentido. O que vai acontecer é que essa novidade que foi escrita em um relatório do jornal Daily Mail diz que vai existir uma cena logo no começo do filme em que a Amy vai dizer pode entrar 007. Então a atriz LaShana vai aparecer, sendo bem claro que o James Bond, o ator que a gente conhece, o Daniel Craig, vai continuar existindo neste universo. James Bond não morreu, James Bond não foi assim trocado do nada. Só que ele foi substituído como 007 por essa nova agente, certo? Então, o que vai acontecer é, James Bond vai deixar o serviço ativo e ele vai entrar em uma... em férias. Ele vai entrar de férias, vai se aposentar, vai ficar de boas na Jamaica. Só que a paz dele não vai durar muito tempo, porque o velho amigo dele, o Felix Litter da CIA, vai aparecer pra ele pedindo ajuda e vai rolar uma missão em que um cientista foi raptado, vai ter traição, vai ter coisas inesperadas. Vai ter um novo vilão misterioso em James Bond, novas tecnologias. E aí o que eles vão fazer? Eles vão abandonar as Bond Girls e vão apostar em figuras femininas mais fortes. Então, se você não sabe o que é uma Bond Girl, é basicamente a namoradinha do 007. Todo filme sempre tem uma namoradinha, que é tipo a mina que o James Bond conhece. E fica pegando, namora, até o final do filme eles estão juntos. É as Bond Girls. E aí agora não vai ter mais Bond Girls, agora a gente vai ter figuras femininas mais fortes. Então, cara, acho que você deu um belo exemplo. O problema que tá acontecendo agora no cinema e nos jogos é a descaracterização. A gente tá chegando numa época de lacração que a gente tem que... Eu não sei, as empresas se veem na obrigação. Eu preciso colocar... Parece que elas têm vergonha do passado, né? Eu preciso colocar representatividade em todo santo lugar. Meu Deus, eu preciso colocar algo gay. Meu Deus, eu preciso colocar algo negro. Meu Deus, eu preciso colocar essa minoria. Meu Deus, não tem isso daqui. Parece que se eles não enxotarem isso em algum lugar, está errado. Sendo que eu não concordo com esse pensamento. Por quê? Eu acredito que tem que ter representatividade. Absolutamente. Porque o mundo não é só de branco, só de hétero, só disso, aquilo. Pelo contrário. Nosso mundo é muito misturado. Todo mundo tem, sim, essa mistura incrível do ser humano. O que eu não concordo é você enxotar isso por obrigação, por tabela, por cumprimento de tabela e você cagar pro universo original que você criou, entende? Você não respeitar a marca, as tradições que você criou neste universo pelo meu prazer de ir lá e fazer uma mudança pra tentar bater uma tabelinha nova, entende? Eu não sei se esse exemplo é bom, mas as panteras. Até porque o nome é panteras, não teria como botar homens. Mas seria basicamente você trocar elas por homens, não faria sentido. Exato. Seria esquisito, tá ligado? É, tipo, se eu vir e falo, ô, amanhã, vamos fazer... Eu estou afim de fazer um novo filme, galera. Vamos refazer as panteras. Agora vai ser os panteros. Em vez de ser três agentes secretas, incríveis, sensuais e espertas, agora vão ser três agentes malhadões e sedutores. O que a mídia ia fazer? Ia... Ia ir matando. Criticar, né? Criticar, ai meu Deus, vocês tiraram as panteras. Olha só esse machismo aqui acontecendo. Tanto de uma perspectiva quanto de outra. Não importa o gênero ou o sexo ou cor. É mais a questão de... Descaracterização. Você descaracterizar algo original, ponto. Exato. Um, dois, três, vamos fazer um novo Tomb Raider, mas agora não é com a Lara Croft, tá? A gente vai pegar um cara aleatório e ele vai ser um explorador. É triste, velho. Nada te impede de fazer isso, mas é triste. Pelo menos eu sinto uma deprê, porque você cresceu com aquela marca. Você gosta daquela marca daquele jeito. Você gosta de ver mudanças, evoluções e perspectivas diferentes desse personagem, mas nunca uma mudança tão bruta que joga no lixo tudo que você cresceu. Você cresceu com aquele personagem daquele jeito. Você cresceu com aquelas características daquela forma. E agora tá sendo tudo jogado fora pro comprimento de tabela. Entendeu? É, tudo bem que ele vai tá no filme agora e vai passar e tal, mas mesmo assim, galera, é esquisito. Tanto é que é justamente por causa disso que eu não fico, tipo, revoltado com esse filme. Porque quando você para pra analisar, 007 é realmente um dígito, é só um código pra um agente, né, da MI7, do Serviço Secreto Britânico. E pode mudar pra uma mulher que não faz diferença. Pode mudar, entendeu? Pode mudar pra uma mulher branca, negra, whatever. Só que não muda o fato de que o James Bond, né, o 007 James Bond, que a gente conhece há 66 anos, não vai mais ser assim, cara. E isso é triste. Não podia fazer um novo filme? Exato. Podia fazer um novo filme, tá ligado? Um spin-off, talvez? É o que eu tava falando. Mano, faz um novo filme, 008, 009, tá ligado? 005. É uma outra, é mais histórias do universo de James Bond. Só que ao invés de ser o Agente 007, a gente vai acompanhar a Agente 006. É a nova... Eu gostaria disso. Tá ligado? Expando o universo... Eu compraria a ideia. Agora, tipo, você substituir uma lenda dos cinemas, uma marca, um ícone, tá ligado, da Inglaterra, é triste. Não porque ela é mulher, não porque ela é negra, mas porque você tá descaracterizando uma marca. É uma coisa que a gente sempre teve uma paixão, que a gente sempre gostou, e que a gente veio sendo perdido agora, sabe? Então, é o que você falou, White. Eu não acho que essa mudança de 007 ser uma mulher e ser negra vai estragar o filme, mas eu fico triste pela descaracterização do personagem, que a gente não vai ter mais personagem mais voltando, entende? Entretanto, eu mantenho a mente aberta, como você falou, na questão do Kratos. Pela descrição, a gente vai ver o James Bond aposentando e um novo personagem assumindo o papel de 007. Então, pode ser que a gente veja uma evolução, uma transição feita com respeito e com qualidade pro personagem, entende? É possível que isso aconteça, mas desde já, pelo menos, é uma mudança que não me agrada, pela descaracterização de uma franquia que a gente conhece há tantos anos e tem tanto carinho, entende? Então, galera, dito todas essas informações, qual que é a sua opinião em relação a essa mudança em 007? Você acredita que isso é uma coisa boa, ruim? O que você acredita da descaracterização dessa marca? Dessa infância que a gente teve, né? São 66 anos dessa marca dessa maneira. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Deixe ela nos comentários e bora debater sobre o futuro do Agente 007, beleza? Ou, no caso, da Agente 007. Enfim, não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da central, beleza? Enfim, o que eu falo com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!